Essa descontuação foi que ele pisou fora da área do solo, e aí ele perdeu um décimo, porque ele pisou apenas com um pé. Mais um esloveno se apresentando no solo. Apresentação, quinta apresentação do solo, mais um da Eslovênia, com rock clavora. E clavora participou também de zombáteli. Você participando, a hashtag está na tela, ginástica no AI. Estava ouvindo um choro de criança ali no fundo, né? Tem como controlar, né? Eu vou a criança. Fazer o quê? Pedir silêncio. Uma pequena falha, mas ele... Aí, ele vibra, ó. Ele cumpriu as exigências, fez elementos de dificuldade. Acrobacias com bom valor. Aí, portanto, a imagem recuperada, o replay em câmera lenta. Da ótima acrobacia, da ótima sequência do clavora. Vamos aguardar a nota. Ele é o quinto a se apresentar. Ainda tem três, são oito ao todo. O Hasegawa, do Japão. O Prokopev, da Rússia, e o holandês, Bram Verhofstadt. Ainda vão se apresentar no solo, você com a gente. O pessoal está mandando a mensagem. O Lucas Cremonese está por aqui, dizendo... Que delícia poder assistir a ginástica no sábado de manhã. Obrigado pela transmissão. A gente que te agradece. Lucas. Todo mundo espalhando, hein? Todo mundo espalhando. Ele é uma... Está dizendo... Olha eu aí, explicando o sumiço do triplo mortal. Vocês são música. A Isabel Moreta é a enciclopédia da parada. Está aqui e vai explicando. E deixa a sua pergunta que ela responde. Se ela não responde, é alguém que ela conhece e responde para ela. E ela responde aqui. Tranquilo. Pode perguntar. O Michael. Antes do Michael, vamos à nota. Vai ser anunciado aqui. Está aí, olha. Primeiro do ranking. Está aí o Clavora, 14, 133. E agora resta ele secar os outros três.